Hoje é dia de alegria Um abraço eu quero dar Pra querida professora Mil beijinhos vou mandar Agradeço ao Pai do Céu Essa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Agradeço ao Pai do Céu Essa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Hoje é dia de alegria Eu vou te dizer porquê É a minha formatura Já passei no nível B Meus amigos, meus colegas Um abraço eu quero dar Pra querida professora Mil beijinhos vou mandar Agradeço ao Pai do Céu Essa escola tão legal Que me ensina a crescer Que me ensina a viver Hoje é dia de alegria Hoje é dia de alegria Eu vou te dizer porquê É a minha formatura É a minha formatura Já passei no nível B Meus amigos, meus colegas Meus amigos, meus colegas Um abraço eu quero dar Pra querida professora Meus amigos, meus colegas Mil beijinhos Nosso mundo é um brinquedo Nosso mundo é um brinquedo Com pecinhas para mim Ele será todo seu Se você pensar assim Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós E você que é gente grande Também pode aprender Que amar é importante Pro meu mundo e para o seu Mas eu tenho a esperança De você ser meu amigo De voltar a ser criança Pra poder brincar comigo Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Tudo o que existe em nós Tudo o que existe em nós Com o amor que existe em nós Com o amor que existe em nós Com o amor que existe em nós Qual o amor que existe em nós Do que tudo é assim É assim Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós, vamos sim, vamos construir, vamos construir uma fonte em nós, uma fonte em nós Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós